7h20, 5 de setembro, muito bom dia, começar os trabalhos, graças a Deus mais um dia, nos permite estar aqui, então vamos fazer a diferença, né? Hoje eu tenho que gravar ainda conteúdo para TV, ontem eu gravei dentro aqui do restaurante, hoje eu tenho que gravar de novo, a gente está com um novo projeto aí, e provavelmente vocês vão me ver gravando muito para TV também, então, e vamos gravar conteúdo Bom dia, Cléo, tudo bom? Bom dia para as verduras Bom dia, bom dia Tudo bem? Estão trabalhando Estão trabalhando para as verduras Bom dia, bom dia Tudo bem? Tudo bem? Estão trabalhando com carne aqui E a Leide O Nick carregando E o Lucas lá, olha Está bonito o almoço, Lucas? Está Muito? Muito gosto Essa polenta com carne moída aqui, eu vou falar para você, lá o churrasquito do Lucas Ah, é Lucas e Lucas aqui, eu não tinha percebido, hein? Caramba Lucas Market e Lucas Churrasco Não vai faltar opção, hein? Olha aí, hein? Essa fraldinha ele trouxe já para colocar na cara Falta o capitão de Lucas, não falta Chegando para gravar, olha Aqui Bom dia, mãe Boa Bom dia Olha, tem da cabochá aqui hoje, olha Cabochá com bacon Bonito aqui, hein? Vocês já ouviram Boto de maracujá no pirar do cu Mais a salada Bom dia, Carlos, voltou para a Tiva? Mais a salada Desenção Olha, vem Vou pegar o molinho por cinco Ok Foi? Foi Marmitinho que eu trouxe para ela hoje Filmei sim, inspirado com o modimaco já, massa, inhoque, tá bem hoje, hein amor? Hoje eu não vim só no barbeiro, eu vim no barbeiro e acompanhado ainda, segurança hoje aqui na Bruto, pra gente fazer um conteúdo aqui também, tanto para TV quanto para o digital Da novidade da TV que vem aí e o Fernandão vai somar aí com a gente, acho que ele não tá aí ainda, mas vamos fazer conteúdo e cortar o cabelo Vamos lá para trás, acho que eu tirei, é isso mesmo A gente já, parei, a cadeira vira? Para vocês verem o trabalho com o pedal na gravação É, o antes que me dá o trabalho É assim, eu tenho que fazer o trabalho, é diferente, o antes me dá o trabalho e eu tenho que fazer o trabalho Vamos lá, para vocês verem como que é o dia Vamos lá, para vocês verem como que é o dia É a terceira vez já É Daqui a pouco o Pedro está agamado nesse abraço aí É É É É É É Hoje é completão, hein? Conteúdo no YouTube e no Instagram Pra TV Fernando, como que é o corte do Pedro? Na frente, corta e atrás? Não Não Se o Lucas está comédia já, né? Homem Númia É O cara é bonito, eu estou até com o pano na casa, meu irmão Está indo para o vlog, essa tá? O pano de queijo e o queijo, está querendo ver o pano de queijo Aham O pastel dos meninos O cara que me vem inflamando, velho É uma vergonha Vergonha Não dá mais que o Jaime dando E apanhar lá, ó Nem vermelho é, querido assim É Ele mandava aí cortar o madrancinho da camisa Tira Você pode chamar meu nome, por favor? Não 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 me envolva, não Ligava pro Giovanni Nunca mais, Giovanni Está aqui Esquerra Eu comi uma banana para poder ir para o pilates e agora estou comendo uma bananinha para poder dar aula, não dá tempo de jantar, jantar só depois para jantar tranquilo também, não jantar na correria Ai meu Deus, olha o menino estava trancado aqui, só para vocês verem, a anarquia que já está aqui hoje tem aula ao vivo, quem aí nos acompanha no nosso domínio e negócios de eventos e bufês e restaurantes lucrativos, é esse o nosso projeto, ai acabei de bater meu joelho aqui na pedra, está testando? Boa noite para vocês, que bom trabalho para nós né, mais uma aula, se Deus quiser produtivo, realmente tem de custo e o quanto você vende, a precificação desse produto, então assim, vendo que com certeza vou falar aqui para vocês de vários problemas que eu já passei e que eu quero dar de exemplo para que vocês não passem, para que vocês não precisem passar pelo que talvez eu aprendi muito com os erros, mas que hoje as nossas empresas são, que o problema não era só o valor, era que também ela queria uma coisa mais despojada, vocês estão me entendendo? Uma coisa mais tranquila, talvez eu teria perdido aquela venda, porque o que eu estava oferecendo para ela era uma realidade que ela não queria, a gente não pode passar mais, é trabalhoso, e é isso que eu quero pessoal, depois eu vou falar um pouco do meu propósito de vida, mas a gente fazer esse curso vai muito de encontro com isso de vocês, eu quero trazer esse conhecimento e esse start na cabeça de quem me assiste. Ó, chega por hoje, são nove da noite, fiz a aula ao vivo agora do nosso lançamento do nosso curso, jantei, a Carol não quer janta, então vou para casa descansar, já deixei sua curtida, seu comentário, o que você achou dessa aula? Essa aula, quem quer ter ela gravada, é só entrar no nosso grupo de WhatsApp, é só você solicitar que a gente te responde, e é para o lado empresarial, para quem tem restaurante, para quem tem evento, para quem tem buffet, essa parte dessas nossas aulas é um ensinamento muito produtivo do que eu quero que as pessoas não sofram, o que eu já sofri talvez com alguns erros administrativos e de delegação e tudo mais. Grande abraço, deixa aí sua curtida, seu comentário, seu like e não deixa de ativar o sininho aí, para cada conteúdo novo nosso que chegar aqui, vocês receber também. Abraço, boa noite.